Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Letícia e estou trazendo mais um vídeo de pixel art. Como sei que essa voz é chata, então vou ser rápida. Vou logo agradecer por estar vendo até aqui. Porque o pessoal entra pra só dar like e sair, e isso é muito ruim. Enfim, se você não viu o vídeo antes desse, não viu que eu avisei sobre o meu especial de 500 subs, vou fazer uma Letícia responde. Então deixe sua pergunta, aqui também que irei responder. Agora sim podem ir assistir sem usar essa voz chata. KKK, programa obviamente é um cliente. É, tem gente que pergunta, em alta 40 likes, se deixarem o seu, vai lhe ajudar muito mesmo. Agradeço desde já, e deixe sugestões de próximos pixel art pros próximos vídeos. Deixe vários se quiserem porque assim posto mais vídeos. Então valeu. Carlinha sorrindo, e fui. Ou melhor, um beijo na cita de esquerda, e o de a la 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 la. Agradeço desde já, e o de a la la la. Carlinha sorrindo, e vai mais 15 min reais. Estávamos em bateria com Jason Weil Agradeço desde já, e vocês estão ropedando com Jason Weil E aí